Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as quartas-feiras ao vivo no ABC Reporter e com reprise e reapresentação ao longo da semana e especialmente às quintas-feiras às 14h na rede MGT para grande parte do Brasil. E hoje um tema muito importante, porque nós estamos trazendo alunos, pessoas do agronegócio que estão reconstruindo o Brasil. É um importante o agronegócio na pauta de exportação e na pauta de negócios. E para falarmos sobre este momento do agrobusiness, uma das pessoas que conduz a Biosistec Junior, que é uma organização que envolve alunos de Pirassulunga no estúdio do agrobusiness. E é a Beatriz Siqueira que está hoje aqui para dar um oi para toda a galera que acompanha o nosso programa. Beatriz, obrigado por nos receber. Obrigada a eu pela oportunidade, Roberto. Bem gratificante estar aqui falando um pouquinho mais para vocês. Você já está mais calmo, não? Um pouquinho. Bom, Beatriz, fala um pouquinho da empresa de vocês. Por que que vocês se juntaram à Interassulunga para buscar esse estudo e essas soluções? 11, né, por alunos também de Engenharia de Biosistemas. E nosso trabalho é totalmente voluntário, sem fim lucrativo. Então, tudo o que a gente arrecada é para capacitação dos membros e para os gastos da empresa em si também. A gente é amparada pelo Departamento de Engenharia de Biosistemas, pela USP, por todo o corpo docente. Então, a gente presta serviço... Bem, a gente pensa muito na sustentabilidade, né? O que a gente pode fazer, quanto estudantes ainda, como a gente pode ajudar o Brasil, como a gente pode ajudar as pessoas com o nosso conhecimento que a gente ainda está adquirindo, né? E que serviços que vocês prestam dentro da empresa? Que tipo de orientação, para que áreas? Então, a gente vai bastante mais para o agronegócio, com análise de solo referenciada, georreferenciada. A gente vai bastante para a área sustentável, que é o dimensionamento das placas voltaicas, captação de água da chuva, os biodigestores. E também mais para a parte de negócios, né? Então, a gente faz planilhas para ajudar os pequenos comércios. A gente ajudou bastante comércio ano passado em Pirassununga. planilhas de fluxo de caixa, controle de estoque. Então, a gente tem um leque bem grande. Sim, vai além do agronegócio, mas também de uma forma social para as pessoas na cidade, dos negócios. Isso. Então, a gente tem um leque bem grande, assim, de trabalho. Que legal. E, assim, como é que você está vendo a reação do público, quer seja do agronegócio? Quais são os interesses que são mais manifestados para, voltado ao seu trabalho, inclusive nessa área de comércio? É, hoje em dia, assim, a gente tem muita procura dos biodigestores, a gente tem muita procura de captação de água da chuva. E, como os comércios estão fechados agora, a gente parou um pouco de fazer a gestão organizacional para eles. Então, a gente está mais com essa parte sustentável, assim. Sim, sim. Para o público que nos acompanha, os biodigestores são equipamentos que transformam os dejetos animais em energia. O Brasil está tão parado no tempo com relação a isso, que os últimos levantamentos, já que nós temos 210 milhões de cabeça de gado, Então, todos esses dejetos poderiam virar energia só dos porcos, daria para produzir energia equivalente a duas vezes que a gente compra na Bolívia. Pois é. Então, essa menina e os estudantes estão produzindo estudos que impactam nas pessoas que podem comprar esses equipamentos, que podem instalar energia solar no negócio e que podem captar água de chuva. Como é que você está vendo, tirando o momento da pandemia que quebrou o referencial para você e para o mundo? Como é que você viu o crescimento do interesse antes da pandemia? É, a gente vê uma grande procura, assim, das pessoas pensando um pouco mais na sustentabilidade, pensando um pouco mais na diminuição dos custos que tem, porque, assim, os dejetos sempre vão ter. Então, por que não transformar esses dejetos em algo que a gente usa todo dia para tudo, entendeu? Então, é nisso que a gente foca e eu acho que é isso que as pessoas têm procurado bastante agora. Tá. Me diz uma coisa, você tem envolvimentos também com a prefeitura local? Como é que o poder público enxerga esse trabalho bacana voluntário de vocês? É, não enxerga muito, na verdade. Eu não disse que ia ter feito a pergunta. A gente tem todo o apoio dentro da USP, né? Então, para fora, assim, a gente tem mais contato com os próprios comerciantes, com as pessoas que procuram a gente, mas em questão de poder público, assim, a gente não tem muita ajuda. O portal Sustentabilidade, o programa Sustentabilidade, tem no seu DNA a formação de pessoas, né? Transformar através da comunicação. E eu represento uma organização que tem um game para crianças. É um game educacional, onde para a criança jogar o game, ela tem que ler livros infantis. E isso tem provocado uma reação que as crianças, em média, lêem mais de 100 livros por ano, para poder entrar no game. Então, você procure escolas locais aí, na tua região, em Pirácio do Lula, tá? Que nós vamos disponibilizar assinaturas gratuitas para os alunos de 5 a 12 anos, para que você vá educando esses alunos. Porque é isso que você precisa fazer. Porque, assim, você não fica um vácuo, que você fica falando com os marmanjos, que nem sempre estão te entendendo, e a criança não vem crescendo na percepção, às vezes. Até por falta de iniciativa do poder público. Então, a estratégia ideal para vocês é também comunicar para as pessoas que amanhã serão seus cooperadores. Com certeza. O portal Sustentabilidade está disponibilizando para você, depois você entra em contato com a minha mulher, com a Bel, ela vai passar as orientações para que você distribua centenas de games educativos para as crianças, para que elas aprendam a pensar de forma correta, através da leitura. Ai, que legal. Muito obrigado, Roberto. Uma iniciativa muito legal, de verdade. Gostei muito. E vocês podem até desenvolver pequenos livros, disponibilizar em game de agronegócio, a gente coloca lá dentro e provoca a reação da cidade. Não, com certeza. Vamos trabalhar nisso juntos, que é muito legal. É, já que vocês estão maneirinho em casa, né? Pois é. Vocês estão conseguindo fazer algum planejamento pós-Covid? Como é que vocês estão enxergando isso? É, que na verdade, o nosso trabalho, por ele ser uma empresa júnior, a gente trabalha com gestões anuais, né? Então, a gente tem a gestão 2020, e esse ano a gente não volta mais, a USP já decretou que a gente não volta mais presencialmente, então, vai ficar para o pessoal da gestão 2021 isso. Você está tendo aula, então, online, é isso? Sim, a gente está tendo todas as aulas remotas. Ah, sem querer colocá-la em saia justa, digamos assim, como é que você está vendo essa mudança de perfil na capacitação do professor? Ele está em fase de adaptação? Como é que você está enxergando isso? É, os professores estão muito em fase de adaptação, tem uns que já estão mais acostumados a fazer conteúdos online, já estão mais acostumados a mexer com isso, mas tem professor, assim, que não tem ideia, tem professor que ainda não está dando aula por não conseguir se adaptar, não ter uma conexão de internet, por ser grupo de risco ele não pode sair de casa e procurar coisas, então, está bem, assim... Complicado. Está complicado. A gente está levando, assim, porque não tem muito o que fazer, né? É uma situação que pegou, acho que, todo mundo desprevenido, então, e a gente está levando o bem, assim, eu acredito que o ensino continua com a qualidade que tem que continuar, mas a adaptação vai diferente, assim, de professor para professor. E, Beatriz, você acha que os alunos estão cooperando ou não? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que sim, assim, pelo menos ao meu redor, assim, as pessoas do meu curso, eu vejo muito interessada, eu vejo até os professores dando mais opções, ah, um aluno não tem acesso à internet, então, eles estão tratando caso a caso, a comissão de graduação também está fazendo isso, está pegando os casos isolados, vendo o que a pessoa tem, às vezes tem um membro doente, mas os alunos, assim, eles estão cooperando um com o outro, então, se sabe que alguém está doente, sabe que alguém está sem acesso à internet, a gente vai lá e comunica com a comissão de graduação para eles conseguirem resolver, então, a gente está bem unido, assim, tentando passar essa fase da melhor maneira possível. Você acha que está sendo desenvolvido um processo de solidariedade um pouco mais atuante, coisa que não acontecia no passado, né? É, acontecia, mas com certeza agora está vindo bem mais forte, assim, que a gente empatiza com as pessoas que não têm, às vezes, as mesmas condições que a gente, né? Sim. Então, está se criando uma rede bem bacana. Legal. Faço o seguinte também, viu, Beatriz? Tendo em vista que o nosso programa tem essa finalidade educativa, entre em contato depois com a direção da USP, aí, que da Sulunga, tá? Nós estamos colocando o programa à disposição para o professor conceder uma entrevista depois, você escolhe o tema, a Biosistec Júnior escolha um tema que acha importante, e a gente coloca o professor em final de julho, início de agosto, dando uma entrevista, falando sobre alguns aspectos de tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas. Nossa, muito bacana. Eu vou entrar em contato com ele, aí eu entro, a gente fica em contato, e eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Legal. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo agora, comercial, tá? E na volta a gente prossegue falando mais um pouquinho sobre os alunos hoje envolvidos com estudos à distância e uma organização sem fins lucrativos que engloba esses alunos há um bom tempo no trabalho voltado para a sustentabilidade. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho, logo após os comerciais. Olá, amigos, voltamos para o programa Sustentabilidade todas as quartas-feiras ao vivo, aqui direto, da BC Repórter, e também através da rede NGT, às quintas-feiras, às 14 horas. E hoje estamos falando com alunos de Pirassununda, a cidade aqui próxima à capital paulista, e que engloba dentro da Biosistec Junior alunos que estão buscando soluções para o agronegócio e até para a cidade, dando treinamento, envolvendo-se com o crescimento social e econômico das populações. E para falar sobre isso, uma das representantes desse grupo de alunos que é a Beatriz Siqueira, que começou nervosa, mas está mandando muito bem, parece que é veterana, nesse papo aqui, de explicar o trabalho da Biosistec Junior. Você estava me dizendo, Beatriz, que as organizações, o comércio local, já que vocês desenvolvem projetos para instalação solar, para a captação de água, e o comércio local de Pirassununda se interessou por isto. Tem um perfil do comércio que está mais ligado a isto ou não? Por exemplo, a área de restaurantes, para pegar sobra de alimentos, que é gigantesca, separação do lixo, fala sobre o perfil de interesse que você se apercebe de Pirassununda. É, mas a gente mexe bastante com pequenos, né? Micro e pequenos empreendedores. Então, restaurantes, essa que sobra mais alimento, assim, a gente tem atendido bastante, mas, em geral, para a Pirassununda em si, a gente atende mais com a gestão organizacional para os pequenos comércios, que é uma coisa que você vê comércio que não tem um controle do que entra, do que sai, de planejamento, de estoque. É uma precariedade, assim, que dá... é difícil até de ver, assim, o falta de planejamento, né? Então, a gente acaba ajudando mais eles. E como que é esse trabalho? Porque, assim, são pessoas que justamente não sabem que é um fluxo de caixa, elas não desenvolveram, por razões diversas, uma série de conhecimentos que não estão inseridos na empresa. Como é que é esse beabá inicial? Você tem que dar uma aula para as pessoas? Fala um pouquinho sobre isso. É, geralmente as pessoas, a gente pergunta se elas sentem falta disso, e elas falam que sim. Mas as plataformas, em geral, são pagas. E são pagas mensalmente, e eles não têm esse dinheiro para investir no momento. Então, a gente explica, a gente mostra como que é a nossa planilha, a gente fala a importância, a gente fala da importância do planejamento, do que pode mudar no negócio deles. E aí, eles acabam aderindo, vendo realmente que aquilo está faltando para o negócio deles. Tem associação comercial aí? Tem algum apoio da associação comercial? Vocês nunca procuraram? Acho que não. Você não sabe se tem associação comercial ou não tem apoio? Não, eu não tenho apoio. Não tem apoio? Não. Então, assim, eu estou colocando o nosso programa para você usar como moeda de troca. Se a associação comercial der apoio para vocês, a gente divulga aqui. Olha só! É isso que você tem que fazer. É essa que é a jogada, minha filha. Tá? Os caras têm que perceber que você tem bala na agulha para isso, né? E nós queremos apoiar o estudo da USP, a IMPI, a Sununga, e todas as pessoas, independente da idade, dentro ou fora da universidade, estudo é estudo, né? Sim, com certeza. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para a minha sobrinha Apoliana Brito, que estávamos falando de estudo. E a Apoliana é uma aluna cega, adolescente, que estuda numa escola que não é de pessoas cegas, ela é a melhor aluna que tem. Já adaptada agora, inclusive, com o estudo à distância. Poli, eu te amo e você nota 10. Um exemplo e ela em breve estará aqui no programa Sustentabilidade para falar um pouquinho também sobre esse exercício do estudo agora à distância, como nós estamos fazendo. Beatriz, uma outra questão. Existe um perfil do agronegócio em Pirassunuga? Por exemplo, uma cultura, acho que é cana-de-açúcar aí, né? Pirassunuga. É mais cana porque a gente tem a indústria, né, de pinga lá, famosa. Sim, sim, sim. Sim. E assim, então, existem usinas grandes e menores, provavelmente, né? É, não tem muito, assim, acho que lá a usina maior é o que comanda, assim. Tá, tá. as menores não enxergam vocês como possíveis parceiros educacionais nisso? Como é que é? Eu não sei. Muita gente fica muito em dúvida por a gente ainda ser estudante, né? A gente sempre tenta mostrar o apoio que a gente tem do nosso corpo docente, o apoio que a gente tem da própria USP, mas às vezes fica, ah, mas é aluno, não é formado. e aí ele, não sei, se eles perdem um pouco a confiança. Ou seja, o Brasil é um país onde o cara é estudante, então ele não serve muito, é isso que tu tá dizendo. É, essa frase tá famosa ultimamente, né? Tá legal, tá muito bom. E, além da cultura de cana, existe outro tipo de cultura que seja mais, digamos, proemiente aí em Piracilunga? Eu vejo mais cana dentro da própria faculdade, tem muita plantação de milho. Ah, é? Bastante plantação de milho, mas em geral fica nessa rotação entre os dois. Ah, e como é que tá o estudo das novas tecnologias, das startups locais, se é que existem, com relação ao agronegócio dessas culturas? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo, a minha visão é a que eu tenho dentro da faculdade, né? Então, com certeza, quando a gente vai estudar, a gente vai fazer algum planejamento com o professor, é sempre a gente dar um foco maior nessas produções maiores e estudar um pouco mais das produções, um pouco menos das produções menores, né? Menores. É, mas o foco, assim, é cana e milho em geral. Tá, tá. E o perfil de, digamos, alunos, porque quantos, existem muitos cursos dentro da USP internacional? São quatro. Quatro, quais são? Você lembra de cabeça? Quais são? Engenharia de Biosistemas, que é o meu, veterinária, engenharia de alimentos e zootecnia. Ah, tem veterinária e zootecnia e de alimentos também. Isso. São os quatro do campus. Então, não, todos, de importância fundamental no momento atual, né? Porque a parte de veterinária está mais ligado ao agronegócio ou como é que você está enxergando isso para os pets, gatos, etc e tal? Eu acho que é um complemento, assim, né? É que a veterinária, ela tem dois segmentos, que são mais o estudo dos animais grandes, de pasto e toda a produção alimentícia, assim como a zootecnia e mais para a parte de pets, né? Daí é meio que dois segmentos, assim, e pirassununga, ele tem um, eu estou falando, não faço veterinária, mas pirassununga tem um foco maior nesses animais grandes e na alimentação deles, a gente tem vários pastos, vários animais, fábrica de ração, fábrica de laticínio, então, é um estudo bem completo, assim, e eu acho que junta bastante os quatro cursos, né? Que entra a engenharia de alimentos com a produção de leite, de queijo, de alimentos, a zootecnia e a veterinária, com toda a produção de alimento, toda a, os animais em si, A ajuda dos animais em si e entra biosistemas com a parte da tecnologia juntando tudo, assim. Então, são quatro cursos bem interligados. Interessante, de fato, aí se tornam complementares, né? Sim. E dentro da Biosistec Junior, os alunos são provenientes, ou melhor, os cooperadores, voluntários, são só do curso que você faz ou das outras áreas também? Isso, é só, cada curso tem uma empresa júnior, na verdade. Ah, que interessante. Então, a nossa Biosistec Junior é especialmente de engenharia de biosistemas. Ah, interessante. Se você se tornasse a ministra da agricultura, o que você faria pelo Brasil? Eu, com certeza, daria muito mais incentivo, porque se você pegar economicamente, o agronegócio tem uma participação gigantesca e eu acho que não é valorizado do jeito que tinha que ser valorizado. Então, eu daria, com certeza, eu daria muito mais incentivo, tanto o incentivo financeiro, quanto na parte de estudo, quanto na parte de pesquisa. Então, eu acho que é fundamental, eu acho que é um negócio que o Brasil tem muito potencial e precisa usar esse potencial. Você falou que, nós estamos chegando no finalzinho do programa, você falou que daria incentivo porque ele não é reconhecido. Você acha que a população também é responsável por ele não ser reconhecido? O cidadão aí da sua cidade, será que ele está valorizando tudo isso? Como é que você enxerga isso? Olha, eu posso dar a minha opinião do que eu vejo ao meu redor, mas eu acho que é reconhecido, mas não o suficiente. Então, eu acho que precisava expandir, precisava ter mais conhecimento, precisava ter mais estudos sobre isso, mais pesquisas, para a gente se aprofundar mais. Então, eu acho que a população, não sei se seria o ponto mais cruz, porque eu acho que eles valorizam, a população valoriza. bom, nós estamos terminando o nosso programa, deixo aqui o registro que eu disse no início, nós vamos disponibilizar games educativos para as crianças da cidade, para que vocês sejam devidamente reconhecidos desde a formação da criança, e avise os seus professores que nós estamos colocando o programa à disposição para falar das outras empresas júnias que estão aí dentro do campus da USP de Piracomila. Suas despedidas. Muito obrigada pela oportunidade, Roberto, de verdade, é um prazer estar falando disso, é o que eu amo fazer, é o que eu pretendo fazer para a minha vida inteira, então, é muito gratificante poder falar do que você gosta, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, o programa Sustentabilidade encerra mais esta edição, falando sobre a necessidade do estudo e abrindo espaço para os estudantes do Brasil que estão tocando esse país para frente, como diz a canção, tocando a boiada para frente no agronegócio, e a gente volta quarta-feira que vem com mais um tema importante, sempre aqui no ABC Report. Um abraço e até breve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto